História de hoje, como é bom compartilhar. O elefante é bem grandão, mas seus pequenos gestos são doces. Ele compartilha com o macaco o delicioso aroma das flores. O panda, muito guloso, come bolinhos em sua refeição. Ele sempre divide com os amigos, pois tem um enorme coração. Para a girafa, compartilhar um sorriso é uma decisão muito boa. Ela fica bem contente e, quando menos espera, está rindo à toa. Compartilhar os brinquedos deixa tudo mais divertido. A macaca adora brincar com o seu amigo querido. Quando os amigos estão juntos, tudo é motivo de comemoração. Eles compartilham todos os momentos e se divertem de montão. Quero!